Olá pessoal, boa noite. Através desse vídeo eu quero apresentar para vocês aqui a loja Cabana Magazine. É uma loja que nasceu em 2001 em Goiânia. Iniciando ele atuava apenas na área de calçados feminino, mas com dois anos aumentando muito a gama de variedades de produtos. Ela investiu também, hoje ela também investe no setor masculino, infantil e roupas e acessórios. Com o sucesso dessa loja, graças à aprovação de clientes e o trabalho dos colaboradores, hoje ela conta com três lojas bem estruturadas na região. E ela visa o alcance de pessoas também de outros países para estarem ligadas a um novo estilo de vida. E em 2018 ela deu início à criação de uma loja virtual de moda. Tudo isso acreditando no poder de mudança dos novos tempos e na confiança dos seus clientes, que são o seu maior patrimônio para enfrentar esse novo desafio. Então é isso. Está aí algumas imagens para você estar assim, visualizando. Então se você tem interesse em comprar e comprar, ter esses produtos, então é só acessar aí o link que eu vou deixar na descrição desse vídeo. Está ok? E é isso aí. Deus abençoe a todos.